Pra mim, tem uma Cara, eu fiquei muito puto quando eu vi esse filme Falei assim, não acredito que eles cortaram essa cena Que era uma das cenas que eu mais queria ver nesse filme Que era o Tom Riddle quando ele volta pra Hogwarts Já adulto E ele tá, ele aborda o Dumbledore Eu não vou lembrar agora, ele aborda o Dumbledore pra alguma coisa E ele tava completamente No livro descreve muito Quase um usuário de droga, assim Ele tava muito perturbado E antes eu falei assim, cara, vai ser muito legal ver o Hall Fiennes Tipo, até com cabelo Vai ser muito legal, e eles cortaram essa cena E eu acho que essa cena Seria perfeita, por quê? É aquilo que eu comentei aqui no programa do Cálice de Fogo Quando eu falei, pô, botaram o Voldemort com o olho azul Não, você tem que entender que ele tem um lado humano ali Pra você sentir que algo foi perdido Então se você visse ele jovem Porque assim, você vê dois atores fazendo O Tom Riddle, jovem Inclusive o moleque faz ele adolescente O cara é fantástico, faz o Fear the Walking Dead Eu fazia, sei lá, acabou O moleque é bom pra caralho É, ele... Um deles é parente do cara que faz o Tom Riddle No Câmara Secreta, né? Eu acho que é o molequinho É o pequenininho Eu acho que é o molequinho E... Mas seria bom ver o Hall Fiennes O ator Sim Fazendo... Eu acho que seria uma parada muito... Cara, foi uma das cenas que falei assim Eu não acredito que eles cortaram isso, cara Porque é isso, né? Você traz uma... Porque eles dão... A única hora que eles dão humanizada no Voldemort Nesse filme É quando ele é muito criança ainda Tanto que quando ele já é um moleque adolescente Você já vê que ele tá... Maluco ali Sim Já é bichurrinho Ele tem pouquíssimas cenas pra explorar, né? Não tem a cena, por exemplo, da... De mostrar a mãe dele A criação da mãe Com o pai A relação dele com o pai O negócio do anel, sabe? Tipo, isso tudo E eu acho que o interessante desse... Do livro é você entender Tipo, a questão das horcrux, sabe? Tipo, porque é uma magia que a gente nunca tinha ouvido falar Assim como no Cálice de Fogo a gente teve lá os... As imperdoáveis, né? Esse aqui você tem esse É o que a gente sempre fala, né? Ele tá sempre ampliando a tua percepção de mundo, né? É, e aí agora você tem essa Então o livro, ele vai te mostrando os elementos Que ele vai usar pra criar as horcruxes, né? Então eu acho que isso... Que é uma baita ideia, vamos falar? Porra, é Porque é muito parecido com o... Um anel também Só que, assim, aí eu não li o Silmarillion pra poder dizer Porque no anel tem essa parada, né? A essência do Sauron tá ali E naquela porra ele morre, ele é destruído Que ele sobra E eu achei muito... Se ela copiou o Sonho dos Anéis aí Depois vocês me contam, gente, nos comentários É, muita gente diz, né? Que ela copia, mas tipo Copia ou é influenciada? Também a gente não pode dizer Mas eu acho essa ideia de Porra, você tem que partir a sua alma Pra se proteger Mas qual você partir a sua alma? Ah, matar Tem gente que tipo Nossa, matar é trivial, né? Com a pessoa que cresce no meio da morte E você fala Não, cara A morte, matar alguém é tipo Ah, é um big deal É a pior coisa, né? Que é Por isso que você fragmenta a sua alma Quando você faz isso Não, é um conceito fantástico É Porque principalmente depois Quando ela casa Com o negócio do Amor da mãe do Harry, né? E o amor é o que criou O campo de força De proteção a ele Exatamente É muito legal essa coisa Bem lúdica E fantasiosa Do Harry Potter, sabe? É, e eu acho que Esse filme Eu acho que Isso que ele não faz Com o O Ralph Fiennes, né? Com o Voldemort Ele faz com o Dumbledore Que ele dá uma humanizada No Dumbledore Quando ele vê A memória Que o Tom Riddle descobre A questão das Horcrux Que ele senta no chão Ele fala assim Caralho Não acredito Fudeu, né? Tipo O que que é isso? Sabe? E aí ele vai falando E aí ele fala Dessa coisa Que toda 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 fragmentação Deixa um rastro, né? E aí ele olha Pro Harry assim Então tipo Você vai vendo Desespero E aí Aquele papo Que a gente já teve Sobre o Michael Gamble E o Richard Harris Esse filme Deixa claro isso Tinha que ser o Michael Gamble Tinha que ser ele Porque o Richard Harris Ele não ia passar Essa humanidade Eu acho No Dumbledore É, e essa tipo E uma vulnerabilidade E essa coisa A cena dele beber Na parada Exato Essa cena Então Essa cena Que ele é Preto e branco Praticamente preto e branco E eu acho A fotografia Sensacional Dessa cena É que Praticamente A única coisa Colorida Dessa cena É o olho azul Do Harry Foda, né? É muito foda Sabe? E aí você vai vendo O Dumbledore E ele vai picotando A cena, né? É, pra dar um salto De tempo É, e o Dumbledore Fala pra ele Me mata, me mata Sabe? É Até que ele fica Mais sereno E ele fala assim Water Water É, tem um pouco Meio de vibe Dumbledore, vai Dumbledore não Vivalve Gandalf Gandalf, é, total Um pouco vibe Gandalf aí Desse negócio dele Ele vai sem o óculos De novo Tá sem o óculos O tempo todo Esse puto Ele só precisa pra longe É, ele deve ter Não, não Ele deve precisar Só pra perto É, é só É de velho, né? Velho pra ali É só de leitura, exato E aí você vê Que a cena é toda Preta e branca Praticamente Pra depois você ter Um contraste com o fogo, né? E aí é linda Aquela cena dele Fazer aquele bagulho Com o fogo assim Do caralho E aí tipo Eu vi lá Você viu também, né? No 4K E tava bonitona a cena, né? Tava bonito Eu queria falar não Que cinematógrafo É o Bruno De Bonel, né? Que fez o Amelie Pollan Ele faz o Inside Lewis Davis Do Zemos Cohen Que é parecido, né? É isso que eu ia falar Você vê que a fotografia É parecida, né? Ele faz uma coisa Meio de saturada E tem tipo O branco Parece que tá brilhando, né? A parte branca Ele fez aquele The Ballad of Buster's Krug Muito legal Dos Irmãos Cohen também Muito legal Pô, tem aquele Um dos curtas Que eu acho que é o último Que eles estão na carruagem É muito parecido As cores e tudo Sim, sim Tem essa coisa Meio sonho assim, né? Sabe? Tem um embaçado No canto e tal E isso é o que eu falo assim Que eu acho Que o David Yates Tava envolto de gente melhor Porque tem muitas cenas aqui Que eu tava pensando Putz, isso aqui Deve ser a ideia Do cinematógrafo aqui Tipo, tem Eu não Acho que é quando ele A maneira como ele enquadra Por exemplo, aquele O armário Sabe? Porque um armário É um retângulo Não, ele tem uma ponta Ele foi de baixo pra cima Sabe? Aí na parte que ele vai Transferir o passarinho Aí ele filma de fora Com a chuva caindo Você só ouve o Do passarinho Isso é a ideia do cinematógrafo Foi a ideia dele também Aí o Gandalf vai pegar a corrente Ele filma de dentro da água Ele já mostra o cabelinho Do Inferi Eu acho que é o nome Inferi Aí sobe a corrente É, é foda E assim, você vê A cena que Que eu até postei Eu tirei a foto Postando no Instagram Que é o O Snape Você vê o enquadramento O Snape tá desse lado Aí você tem a cabana Do Hagrid Pegando fogo aqui Então você tem A cor quente de um lado A cor fria do outro Porra Maneiro Maneiro Você vê que tem um cara Alguém que tem um cuidado Que tá pensando Que tá pensando Exatamente Pois é Até a trilha sonora Desse filme é boa É melhor do que a do outro É melhor do que a do outro Sabe E ela tem uma coisa Que a gente critica no outro E que nesse Não pesa tanto Que o final é pesado Mas a trilha Dos créditos No final Não é um tema Pra baixo Sabe Não, mas no outro Era muito também É Porque eu acho Que quem faz aqui É o Nicholas Hopper Eu até achava Que era o Alexandre Desplat Que faz do próximo filme Que é muito parecido Ah não, mas peraí Ele faz aqui Não, esse cara é o composer Do Ordem da Fênix também Olha que louco Caramba Ele foi um pouco mais assertivo Eu acho Pode ser Porque o filme termina De uma forma meio melancólica Deles todos juntos ali Olhando o horizonte E tal E só a Fênix do Dumbledore É a Fox É a Fox É, eu acho Mas você vê Eu acho que tem muitos Desses aspectos Especialmente quando O Rony tá Tá enfeitiçado É a maneira como a câmera Ela faz tipo um tilt Ela vem descendo em volta Do contorno do perfil Dele É, tem as cenas Na parte quando ele tá Eles tão na festa Do Slughorn E tipo ele perto da Eles dentro daquela cortina Como ele filma aquela cortina E como aquilo que É um padrão de luz neles Ou quando tá na memória Do Do Slughorn E aí você Pô, ele pega o olho lá Do Oh meu Deus Do Tom Riddle Do Tom Riddle Sabe, faz uma coisa Aquele verde da sombra Eu adoro a ideia A gente falou daquela coisa Dessa coisa da fumaça Dos comensais Que eu tenho Mixed feelings Mas eu gosto muito Da ideia Visual Do Da penceira Que é diferente do Cálice É, parece que ela tirou O prato de dentro da outra E ficou só ali Exato Virou um prato É um prato flutuante E no outro era uma estrutura E tal Mas a coisa é tipo assim O Harry caia no pensamento Nesse aqui não Nesse aqui são as tintas Formando a parada Então você vê que tem uma cena Quando ele tá chegando Na instituição No orfanato Que ainda tem uma tinta residual Se formando na carruagem Sabe, ela vai se formando Tipo, é legal porque O que ele não tem memória Ou seja, onde ele não passou Ela vai começando a ficar difusa É É muito legal Você não tem como criar Uma imagem pra isso É, não tem Porque eu não vou lembrar Se é esse livro Eu não vou lembrar qual é Que tem uma lá Que o Harry entra na memória É a do Snape Quando ele faz a oculumência Que ele vê o negócio Do pai dele Acho que é isso Não entendeu Que ele anda Ele vê coisas Que eu faço Até falar assim Pô, peraí Mas o Snape Imagina Você tem uma situação Aí você volta no teu pensamento E fala Peraí, deixa eu ouvir Aquela conversa ali Que eu não ouvi Você não sabe É, exatamente E eu acho O Dumbledore chega até A pegar uma hora Ele pega a lembrança De estar na mão dele E tal Maneiro Que se vai como água Igual sonho, né É, é foda E tem uma outra cena Que eu ia falar também De filmar De como é filmado assim É igual a da menina Flutuando a Kate lá Flutuando uma enfeitiçada Terror, vai É, uma coisa de terror A própria cena Do que o Rony Tá tendo tipo Uma convulsão Mano É que ele é muito adulto Cara Eu fiquei Eu não lembrava Eu falei assim Cara, os caras Parece que o cara Ele tá morrendo É, pesadão Assim, babando E tal O próprio O Draco Todo cortado Sangrando na água Tudo bem que eles não fazem Igual como é no livro Porque ele corta na cara A porra toda Eles colocam tipo A roupa por cima Beleza Beleza pra Mas mesmo assim O sangue escorrendo na água Eu falei Caralho, cara Eu acho Ouça esse papo completo Em cinemoupodcast.com Ou procure por Cinemol Em qualquer aplicativo De podcast